E aí gente, beleza? Joia, né? Então gente, hoje a gente vai estar mostrando para vocês aí, ó, a construção dessa peça aqui, ó, que a gente fiz, a sequência aqui do assoalho aqui da boca de sapo, tá? E a sequência aqui também, então a gente vai mostrar para vocês aí a construção e instalação dessas peças aí. Espero que vocês gostem, para quem aí tem dúvida, para quem aí quer entender um pouco de como construir uma peça aí, vai ter umas dicas aí bem interessantes aí, eu acho legal e válido aí para quem está buscando conhecimento aí, tá bom gente? Então, vamos seguindo para o vídeo aí e vamos lá, mostrar para vocês como que a gente chegou a dizer resultado aí, tá bom? Vamos lá! Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então é só para quê? Acontece muito, às vezes, quando você está trabalhando, está concentrado, você acaba se perdendo. Então, a gente faz lá uma maquete, cria-se uma situação visual para você entender a peça que você vai fazer. Ou seja, é uma peça invertida, tá? Mas é uma maquete que serve para os dois lados. Então, dá para ver que é uma curva para um lado e uma curva para o outro. Está vendo? Então, a gente tem uma maquete para trabalho. Não é necessário, não. Mas para quem está começando, é interessante a pessoa fazer isso. Porque ela não se perde. Está vendo? São várias dobras em uma peça. E essa peça, como eu vou estar fazendo por parte, é interessante criar uma maquete até para aqui. Para você conseguir lá encontrar a curva e como você precisa se proceder com a peça. Tá? Então, é isso. Então, essa aqui vai ficar para dentro. Então, olhem para vocês verem. Isso eu estou falando, gente, para quem está começando, para quem quer ingressar. Então, é sempre legal a gente dar uma dica. Inclusive, dica aí de pesquisa. Porque muita gente acha que a gente guarda tudo na cabeça. Como é um carro desse aqui, é um carro assim, como é que eu vou dizer? Não é um carro comum. Tá? E mesmo que a gente trabalhe com vários tipos de carro, a gente não é obrigado a colocar tudo dentro da cabeça, não. Então, é sempre bom a gente estar pesquisando, porque muita gente acha que o trabalho com a gente está só aqui dentro das oito horas. Mas, às vezes, o que acontece? A gente vai para dentro de casa, a gente pesquisa o modelo, a gente está lá buscando informação para a gente fazer da maneira correta. Por quê? São carro de 50, 70, 80 anos, 30 anos que a gente trabalha. Estamos falando dos modelos. Não é que eu trabalho 80 anos, não. Então, é assim. A gente tem que estar pesquisando. E não é um carro comum, igual a Fusca, por exemplo. Fusca, eu tenho praticamente as medidas todas na cabeça do Fusca. Porque é um carro que eu trabalhei muito. Mas, como é um carro assim que a gente trabalha uma vez ou outra, é bom a gente ter uma fonte de informação. Por isso que, às vezes, eu explico muito, mostro muito o jeito que a gente faz. Por quê? É um carro difícil. Essa Chevrolet, a gente fala aqui boca de sapo. Mas, ela chama Chevrolet 3100. Fora, nos Estados Unidos. Então, a gente procura informação e, às vezes, não tem uma informação direcionada. É um carro o quê? É um carro que chegou para a gente já começado. Então, tinha muita coisa assim, cortada, muita coisa que nem existia. Então, a gente precisa pesquisar muito para entender a forma do carro. E, às vezes, a gente pega um vídeo lá, um vídeo lá de 20 minutos, 30 minutos. Você fica assistindo aquele vídeo, às vezes, para pegar aquela imagem que você precisa. Aquela imagem que, às vezes, você vai achar aquela imagem depois de uns 10 vídeos que você assistiu. Porque não é um vídeo direcionado para aquilo, tá? Então, é por isso que é legal, às vezes, a gente identificar bem os vídeos, né? Colocar na descrição sempre, né? Colocar o que a gente está fazendo. Porque, às vezes, a pessoa precisa de uma referência e já vai logo. Porque o Google já é uma ferramenta, já falha de pesquisa. Às vezes, você pesquisa lá. Chevrolet 3100 aparece e receita de bolo. Entendeu? É assim, é sempre assim. É. As coisas lá, né? Então, é legal a gente estar especificando bem, falando bem o que é. Isso, a gente acaba perdendo alcance. Porque o pessoal gosta mais, assim, de... Tâmbia apelativa, né? Coisa assim que chama atenção. Mas, às vezes, o conceito mesmo que a gente precisa, a gente não encontra. E, aí, às vezes, na hora que a gente está precisando de informação, a gente não consegue. Tá? Então, é interessante. Foi numa das imagens lá que eu peguei, em um vídeo lá, e um outro canadense lá que está mexendo numa cheve dessa também. Então, deu pra ver. Ele... A hora que ele virou. Então, a gente fica quase que vira junto com o vídeo, assim, também. Porque chega num certo ângulo, a gente não encontra mais. E a gente vai acompanhando com a cabeça também, como se estivesse com o carro presente. Mas, é assim, gente. Então, é isso. Tem que ter muita força de vontade, muita dedicação, muita pesquisa e correr atrás sempre. Tá? Então, depois eu vou mostrar. Vocês já viram lá, mais ou menos, o conceito da peça. Mas, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Eu sempre crio essa situação. É uma chapa grossa. É uma chapa 18. Não é uma peça estrutural. Então, a gente sempre cria. Eu costumo fazer dessa maneira, como eu tenho mostrado sempre. A gente vai, faz as curvas, solda, toca o amarramento. Fica legal. A gente tem limitação de ferramenta, mas não tem limitação de cérebro. Então, a gente tem que correr atrás e fazer da maneira que a gente consegue. Então, às vezes, é uma situação. Tá vendo aqui? Você cria aqui. Tá vendo que a peça tá grande? Tá vendo? A peça tá bem maior, não tá? Porque eu tô colocando ela por fora. Como a peça é invertida, essa peça aqui, ó. Ela fica pra dentro. E a outra por fora. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá? Como que a peça fica do tamanho correto. Tá vendo? Então, às vezes, a pessoa fica aí, quebra a cabeça. Faz a peça, acha que ela tá errada. Mas, não é. Tá vendo aí? Você tem que fazer. Igual a gente vai cortar as quatro aqui. Da medida maior. Porque aí a gente corta o que precisa. Então, só de você inverter. Parece mágica, né? Mas, pra quem não entende, parece mágica. Você inverte ela pra dentro. Ela já não dá certo. Ela fica maior. Tá vendo? Olha lá. Pra que ela dá certinho. Perfeito na medida correta. Porque a curva de dentro. Ela percorre a menor área. E a curva de fora. Ela percorre a maior área. Tá? Então, parece que uma peça aí, pequenininha dessa. Olha pra vocês verem. Se você for colocar aqui no conceito, correto tem que ser o tanto que ela aumenta. Tá vendo? E na hora que você coloca na maneira que tem que ser, ela fica certinha. Tá vendo? Então, é dicas aí pra quem tá começando, pra quem tá fazendo. Né? É uma dica legal aí. Faz uma maquete. Pesquisem bastante. E é isso aí que tem que ser. Fazer da maneira que você chega num final mais prazeroso e satisfatório possível. Tá? E buscando sempre conhecimento independente, né? Da fonte. Porque às vezes você chega lá, tem lá um encontro lá de caminhonete. Uma pessoa tá mostrando um caminhonete. Nada a ver com restauração. Mas às vezes a hora que a pessoa vai mostrar, vira um banco, vai mostrar alguma coisa, por exemplo, referente a um tanque de combustível, né? Aí a gente fica lá, tentando pegar lá uma visão que às vezes a hora que vira o banco pra mostrar o tanque de combustível que fica nessa direção, a gente fica lá catando uma forma lá pra tentar entender como é que funciona. E depois eu vou explicar pra vocês aí, como é que vai ser o assoalho, né? Nessa caminhonete, a parte de trás ali. Por que não, por a gente não ter referência e ter encontrado depois, eu vou mostrar pra vocês que é fácil, fácil se perder e fácil, fácil fazer errado. Tá? Então agora o que acontece? Fiz a primeira, tá? De, de, de... Que a gente precisa. Agora a gente vai traçar as outras aqui. E a partir dessa daqui, eu já vou fazer as quatro de uma vez, que são quatro peças. Fazer dos dois lados. E a partir de agora a gente vai começar, a gente vai fazer o corte aqui no plasma, tá? Porque aí fica mais fácil. A gente já tem o modelo certinho. O papelão dá certo, dá certo, tá? Mas o papelão, às vezes na hora, que a gente vai tá... Que a gente vai, vai... Cortar. Às vezes, ele pode movimentar, ou então ir pra dentro assim, o corte não pode ficar... Às vezes não fica legal. Entendeu? Então é por isso que eu não gosto muito de cortar. Dependendo se é uma coisa que não tem muita precisão, até dá pra cortar com o papelão, mas... Aqui a gente vai cortar da melhor maneira possível, aqui pra ficar menos desbaste pra fazer. Então a gente vai tá usando essa peça aqui, agora de gabarito. E fazer, né? A estoura do tamanho maior aí. Pra ir ajustando lá. Tamanho maior assim. Tamanho que a gente precisa, tá? Pra tá usando lá por fora. Tá bom? Então... Fica uma dica aí legal. E eu acho que é interessante aí pra quem tá precisando. Tá bom? Agora pra quem já sabe, né? Pra quem já sabe é diferente, né? Cada um faz do seu jeito e cada um busca aí. Quem tem ferramenta, desenvolve aí. Tem cola e estica, tem várias ferramentas. E dá pra fazer uma peça aqui, praticamente de uma vez. Como eu sempre falo. A gente, cada um... Cada um, né? Desenvolve a técnica de fabricar uma peça. Porque essas peças aqui nunca foram fabricadas à mão. Como eu sempre digo, são fabricadas através de prensa. Através de matrizes. Então, de um golpe, só faz uma peça dessa. E aqui fora, quem trabalha aí na... Na reconstrução. A gente tem que achar os caminhos, os atalhos aí. E criar cada um sua estratégia aí pra tá fabricando uma peça dessa. Tá bom? Então vamos seguindo aqui que a gente já vai começar a montar a peça. E colocar no lugar pra vocês entenderem aí que legal que fica. Então, gente. Muita gente pergunta aí, ó. Sobre a pressão, né? Se essa máquina aqui, que a gente usa, é a Smart. A Evocult 40. Tá? É uma máquina muito boa. A gente tem usado ela aí com bastante frequência aí. Ela é muito boa pra chapa fina, chapa grossa. Tá? Dependendo da regulagem aí que fizer. É uma máquina aí que traz um desempenho muito legal aí. Tá? Ela chega a cortar a chapa bem grossa aí. Eu já cortei chapa de 8mm com ela. Tá? Mas... A Evocult 40 da Smart. Além de ter um custo, melhor custo-benefício aí. Que se encontra no mercado aí. Tá? Então eu peguei esse manômetro aqui, ó. Pra tá explicando pra vocês. Muita gente pergunta. Se dá pra usar aquele compressor pequeno, né? Ter os de 25 e de 50 libras. O de 25 eu acho pouco. Tá? Porque vai trabalhar forçado e às vezes dependendo do tanto de corte que fizer. Não vai trazer uma eficiência legal. Porque se baixar a pressão de ar. Aí começa a destruir o consumível. E ela não vai trazer desempenho legal. Tá? Então eu peguei esse manômetro aqui pra vocês entenderem. Tá vendo? Esse manômetro aqui é libras e bar. O bar tá aqui, ó. Escrito aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, libras é a escala de dentro e bar a escala de fora. Entendeu? São duas medidas aí. Unidade de medida diferente. Mas que dá pra entender as duas aí. Aí vem aquela história. PSI. Né? Fala, mas o meu aqui é PSI. PSI é o mesmo de libras por polegada quadrada aqui. Então, pode-se usar, é a mesma escala. PSI e libras é a mesma. Agora, o bar é o seguinte. Um bar, ele equivale a 14... 14 libras e meia. Ou seja, dois bares vai dar 29 libras. Entendeu? Esse daqui, esse manômetro já é uma unidade de medida diferente. Olha lá. Aqui. Tá vendo aqui, ó. Quilograma força por centímetro quadrado. E MPA. Então, é simplesmente um outro tipo de unidade de medida. Igual existe milímetro, polegada. Né? É por aí vai. Então, esses aqui, vocês pesquisem pra vocês verem. Você acaba alcançando o mesmo resultado. Eu tô falando em libras e... Libras não, é em PSI e bar. Porque é o mais comum de se ver. Tá? Mas dá pra trabalhar com isso aqui, a mesma coisa. Ou seja, pra me cortar uma chapa dessa daqui, ó. Eu uso uma média aí de dois bares de pressão. Que vai dar aí, em média, 29. Né? 29 libras. Então, é dentro disso daí, ó. De 25 a 30 libras, dá pra fazer um corte legal com essa máquina aí, ó. E fica muito limpo aí o trabalho. Tá bom? Então, adianta cortar com, como eu disse, com a pressão muito baixa. Vai acabar com o consumível. Muita gente aí, às vezes... Eu já vi algumas pessoas falando que eu uso muito o bico colado. Eu uso o bico colado, sim. Tá? Isso aqui não altera tanto pro tipo de chapa que eu corto. É chapa fina. Mas mesmo assim, na hora que eu inicio o corte, eu inicio ele meio inclinado. E vou trabalhando inclinado com ele. Então, dura muito o consumível aí, tá? Então, não tem problema não. Mas o certo é manter uma distância aqui, sim. Chapas mais grossas e tudo. Então, até pra... Pro arco elétrico aqui, fazer o trabalho dele. Tá bom? Agora, outra coisa interessante também, quando vai fazer uma marcação dessas, vocês estão vendo que tá mais afastado. Então, vocês tem que medir o consumível seus aí, ó. Tá? Medir o centro dele aqui, ó. O centro dele com o esbarro aqui do consumível. Porque aqui a gente vai cortar com a guia. Quando você corta a mão livre, pode traçar lá e tranquilo. Mas eu gosto de fazer um guia pro corte ficar mais certinho, né? E a gente não dá uma tremida e fica torto e tem que ficar desbastando pra acertar. Então, a pessoa tem que tá atenta a isso daí, ó. Então, o esbarro vai ser aqui. Então, mede o centro do consumível aqui. Onde vai sair aqui, a tocha vai acender e onde vai fazer o corte aqui. Tá? Porque se colocar certinho aqui, vai cortar errado. Então, tem que dar esse desconto aí, ó. No nosso aqui, dá um minuto e meio, né, Anzi? É, acho que é três. Três. Eu acho que é. Não guardei de cabeça, não. É, na média de três e meio, ó. Isso. Três e meio. Então, desconto os três e meio aqui, ó. Tá? Ó lá. Tá dando certinho, ó. Desconto três e meio que ele vai fazer o corte. Em cima de onde vai ser necessário. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, ó. Amém. 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 Tá ótimo. Esse você pode demorar um pouco mais, que é pra unir a chapa, né? Amém. Viu o barulho? Esse é o barulho certo. Não, mas é isso mesmo. Quando vai pontear é assim mesmo. Viu como é que muda? Aí sim. E aí? Viu o barulho? Viu o barulho? E aí? Você vai repõe? Viu? 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 Um nível. Um nível. Se inscreva no canal 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 Vamos lá Então, gente Se inscreva no canal 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 E vencer no canal Se inscreva 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 no canal E com o sininho Se inscreva no canal Se inscreva no canal